Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente Boa segunda-feira, hoje é dia 22 de julho Nós voltamos ontem e não falei nem com vocês Nem me despedi Porque Cheguei aqui na meia-noite Na correria de pegar o Uber Cheguei na casa Aí eu cheguei, tomei um banho Puff, cama Aí eu falei, ai, preciso falar Até limpei o rosto, mas Esqueci de passar o paninho que eu gosto de pé Pra tirar bem o horrível, né Porque no chuveiro não sai legal Agora de manhã eu vou tomar café E vou lavar a cabeça Que preciso Eu gosto de lavar e deixar secar Caso aí depois eu passe a chapinha Já tá precisando E é isso, gente Um bom dia Hoje a gente vai pegar o carro Porque a gente entregou o carro E fomos de ônibus maravilhoso, inclusive Pra Curitiba Voltamos de Curitiba E agora vamos alugar Duas horas da tarde A gente vai pegar o carro Acho que esse manual Uma HB20 de novo E... Mas o que eu ia falar? Ah, eu Gostei, assim Eu gostei muito da Santa Felicidade Que é um bairrozinho bem legal Lá de Curitiba Mas o central mesmo De Curitiba Eu não curti Mil vezes aqui em Florianópolis Mas assim Mil vezes Tá bom? Beijo Até mais tarde Então, gente Vou tomar aqui uma cachaçinha Que eu preciso de cerveja Olha os dois aqui, ó Ué, cadê minha cachaça? Cadê minha cachaça? Olha o que tinha feito pra mim Uma caipurinha Mas com mel Hum, tá muito bom Olha isso Pois é, bem O marido tá falando aqui O que que você falou? Fala aí Fala, homem Se continuar tratando assim Eu vou mandar elas embora Eu vou ficar por aqui Que eu tô aposentada Não, mas peraí Eu não trabalho Porque você vai me mandar embora Todo mundo brigando Pra não Pra não ir embora Porque a tia Tia vieria tratar Gente, ó Pando de ló Pando de ló Muito bom O Andrezinho Tá fazendo uma comida Que ele fala lá no Rio Maravilhosa Que é Aqui, ó É um barriato Rio de Janeiro Ele comeu uma riada De lá e não gostou Minha carne fica mais gostosa E realmente fica Então É muito boa a carninha Que ele tá fazendo Beijo, gente Gente Estou indo Tô toda grandona, né Mas não sou tão grande assim Não Olha aqui, ó Ó Mas Não tem nada melhor Do que assim Tudo quentinho Larguinho Tô indo lá É Alugar o carro Que A gente largou É Deixamos o carro Alugamos o carro Quando chegamos aqui E ficamos a semana toda Com o carro Quando foi na quinta-feira Entregamos Porque como a gente ia viajar De ônibus Não tinha necessidade De ficar com o carro Parado aqui na garagem Aí Fomos pra Curitiba De ônibus Voltamos Vocês viram aí E hoje a gente tá indo lá Pra pegar o carro Que a gente alugou De hoje até o dia 31 Então Estou indo buscar Boa noite Boa noite Tudo bem? Sumidinha, né? Sim A gente não andou fazendo nada Então eu nem mostrei nada Mas Vou mostrar pra vocês Aqui Órgios Rodízio de sopa A gente já comeu E no finalzinho Teve um fundinho Minha boca ainda tá sem batom Vamos embora? Vamos embora A gente tá indo embora Gente, Florianópolis É muito maravilhoso Meu Deus Olha que bonita a praia Lá é a ilha do Campeste Lá daquele lado lá Bem maneira É aqui nessa Tem uns barrezinhos Aqui é Pequeno Príncipe Que se chama Restaurante do Pequeno Príncipe Bem legal Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma